Bem que é, bem que é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do TennyTeach. O meu nome é TennyTeach e como vocês sabem eu normalmente trago conteúdos de música para o canal. Mas uma vez que eu sou negro e sinto que já tenho uma plataforma decente para partilhar este vídeo, vocês todos sabem o que aconteceu ao George Floyd, o caso que disputou a ação das Black Lives Matter na América e em todo o mundo. E agora saiu um novo vídeo que são as câmaras dos policias do que realmente aconteceu ao George Floyd em First Person e decidi partilhar este vídeo convosco e reagir a este vídeo convosco para também, de certa forma, mostrar-vos a minha opinião sobre este assunto e tentar mostrar-vos o que realmente aconteceu com este indivíduo na América. Estas são lá são um bocado gráficas porque é tudo o que aconteceu mesmo na visão do policia. Ainda estou para saber como é que este vídeo saiu cá para fora. A policia só está a dizer para ver as mãos dele. E logo daí, no primeiro interação, puxa a arma e aponta para ele. Repararam que logo no início o George Floyd começa logo a pedir desculpa. Mas como vêem ele está a cooperar com tudo o que a policia lhe diz para fazer. Ele agora disse alguma coisa sobre ter levado um tiro anteriormente desta maneira. Ele está a falar dessa história que já levou um tiro desta forma e que me quer levar outra vez. Acho que é isto que ele está a dizer. Ele já está a chorar porque sabe o que é que lhe espera. Entendem? Ele já está a dizer, please don't shoot me porque ele sabe o que é que... Aqui ele diz logo, acabei de perder a minha mãe. Ou seja, ele... Please don't shoot me, Mr. Officer Man. Como é que são capazes de matar uma pessoa que já está a chorar e já está a ser totalmente submissiva. A pedir para não lhe mandar um tiro. Ele está a dizer que não lhe fez nada. As policias continuam a dizer que ele está a resistir. Mas consegue-se ver que as mãos estão atrás e que ele está... Aqui começam-se a aproximar mais pessoas porque a situação vê-se que não é normal. Então começam-se a aproximar mais pessoas. É que podem dizer que o George Floyd tinha cadastro já e já tinha feito muita precaria antes. Mas não é para isto. Repararam que ele estava no carro dele sem estar a fazer nada. E a primeira coisa que a policia faz é apontar-lhe uma arma. Ele está a pedir a identificação destes patos que estavam com o George Floyd. Ela acabou de dizer porque o George Floyd estava assim porque ele já levou um tiro antes nestas situações. Pronto, estão onde disseram sempre que o George Floyd estava a ser sugestivo. Vocês conseguem ver por estas imagens que não. Ele até se está a queixar das próprias algemas estarem apertadas demais. Estão a controlá-lo na boa, estão a andar com ele de um lado para o outro. Eu estou a reagir a estas filmagens pela primeira vez, assim como vocês devem estar. Por favor, deixe-me falar com vocês. Parece que o George Floyd neste momento já sabe o que te espera. Aqui está o Rio de Janeiro. O que é isso? Os policias estão a dizer que ele vai ter de ir para o carro, ele está a insistir que não fez nada e porquê que lhe estão a tratar dessa maneira. Ele neste momento pediu a policia para estar com ele no carro porque ele é claustrofóbico e o carro é muito apertado. Foi o que ele acabou de dizer. É que um momento deste tamanho, que o George Floyd é bastante grande, podia simplesmente dar um açoito dos policias e fugir e isso é que era resistível. Mas repararem, ele está a colagir com as policias, está a entrar dentro do carro. Está a pedir para abrirem as janelas porque ele não se sente bem lá dentro. Estava a pedir para nós pararem lá dentro. E ele continua a dizer que é claustrofóbico e que não quer entrar no carro. E ele continua a dizer que é claustrofóbico e que não quer entrar no carro. Deixem-me contar até 13 e eu vou entrar. Isto não é a atitude de uma pessoa que está a resistir de qualquer das formas. Ele pode estar a dizer que não quer entrar no carro porque é claustrofóbico, mas não... O outro policia deu a volta ao carro para o puxar para dentro do carro. Aqui não dá para ver o que ele está a fazer, mas vê se... Estou a tentar puxar para dentro do carro basicamente, mas os carros da policia na América que são puxados atrás a dividir a parte da frente atrás e são bastante escuros, vidros fumados. E ele está a tentar sair do carro porque nunca está lá dentro do carro. Isto é que foi a resistência do George Floyd. Isto ninguém sabia que foi a resistência do George Floyd perante a policia foi porque não queria estar dentro do carro. E aqui é que ele vai parar ao chão perto do pneu do carro. São as filmagens que costumamos ver. E aqui é que começa o I can't breathe e são as filmagens que nós vimos. Mas pronto, desde o início que vemos que o policia a primeira coisa que fez foi apontar a arma ao George Floyd e a dizer para ele pôr as mãos em cima da cabeça. Isto não é atitude de dar approach a uma pessoa no meio da rua. Mesmo que a pessoa tenha feito algumas coisas antes e assim, não é preciso tanto. Não sei qual é que é a vossa opinião perante este tema. Eu acho que é um tema que eu estou todo arrepiado. Não fazia ideia que tinha sido assim desde o início. Pensava que tinha uma backstory mais... Tinham falado de uma backstory dele ter usado dinheiro falso numa loja e portanto por sé que os policias estavam a prender. Mas isto não se vê nada disso neste vídeo. Vê-se que ele está no carro e que acontece isto do nada. Comentem aí em baixo qual é que é a vossa opinião perante este tema. Desculpem não estar a trazer música para o canal e estar a dar-vos este vídeo. Mas acho que este vídeo interessa a toda a gente e acho que este vídeo iria chegar a mais gente. Obrigado pelo apoio no canal do TNT. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.